É isso aí, homenagem próxima, a toda a equipe da tropa joga, sempre da família e lutada também nesse momento difícil. É isso aí, homenagem próxima, homenagem próxima, homenagem próxima, homenagem próxima. Legenda por Sônia Ruberti 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 Virando, virando o perigo da ponta pela cidade aqui do SB, aí da ponta pela rua aqui, a avaliação é contra o treino de saudade, o garoto joga pra caramba também, mas a avaliação forte ali, virando ali pra fora, apenas ali, continuou, de lateral. Alô, meu amigo Pedro, pessoal, aquele braço, olha aí também, o meu presidente tá aí, mas não tá mexendo nada, né, e o machado aí, o machado, vem, vem pra Série A, papai, pra tá de licença. Eee, maravilha, alô, Deus, aqui, abraço pra você hoje aí, obrigado, Júlia, calma a gente nessa, abraço também a toda a galera aí, toda a família do Calma, né, Júlia, calma a gente nessa, obrigado mesmo, meu bem, papai, o balanço. Olha, dia 4, tem a grande feijoada, né, meu Deus, daqui a pouco eu trago as informações, é bem pertinho da LCD, alô, Júlia, tem abraço aí também, aí, né, daqui a pouquinho a gente traz mais informação sobre essa grande feijoada de ação social, viu, gente? Vamos apresentar aí, no posteio aí, do tratamento, daqui a pouco o Fábio Guiriri, que tá fazendo esse tratamento aí, vai ser lá na residência da dona Jaci, ai, papai, vai ser mais da vida aí, olha a prova do Jaci chegando pro Alicotiu, vai habilitando, vai na vontade, também na raça, equipe do Alicotiu, redominando o botão do bichão ali com o Alicotiu, E daí um sobre o alicotiu, é legal, um molheiro, brother aí, papai! Patrova de�os Lourantes, nada tem falta, marcada ali pro rival, meu付io! É, uma parada, né? Vai ser mais uma jogada no troco da sociedade, mas me axial� Tenemos tem plants têm centre a dwelling, tá vendo aqui? Mas, é, Deus, tanta resposta a só e tanto talento, né? Tá aí, é um ralinha escritinho, uma realidade, o senhor é um bola! a casa cheia, daqui a pouco vamos vir a crota dos novos talentos, uma tarde de um, tá meu? E chegou o melhor espetinho para nós abrir a resolução. Ah, eu li a gente, entendeu? Pois, já era o melhor. Esses espetinhos, não vai vir, não vai vir. Não vai vir, não vai vir, não vai vir. Esse peito, não tem nenhum caminho. Não vai vir, não vai vir. É uma situação, entendeu? Quando vir a gente vai ter a final aqui, os jogos talentos, e nessa condição, nós vimos que tem muitos na água para o futebol. E com muitos anos para o futebol e a criação, os jogos talentos e as equipes antiga vão ver a parte, não vão votar. Embora para o futebol, jogos talentos, grandes jogadores, não cabem por espaço dos grandes jogadores, entendeu? Mas os jogos também tem que subir, tem que subir. Não, eu dou a vida, eu acho excelente. Não, eu sou verdadeiro. Eu acho que ele vai, foiULA! Eu sou verdadeiro! Eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Tô aqui! Ele tá aí? Alô, Ju, manda depois de novo. Eu sou verdadeiro, por favor, porque aí apagou. Aqui eu vou dar esse símbolo aí no seu perfil. O que é que é melhor? É melhor melhor a gente. Nesse meu bolo tá frio aqui, esse time é frio ainda, é tudo. Quero só Paulina, pode fazer essa. E o Santos, Rodrigo? Série B, sobe e aí tudo tranquilo. Vice campeão paulista, né? E aí vai estar tudo tranquilo igual o Santástico da Bila Valdeiro. Vamos lá, garotinho, vamos pro jogo porque é jogo bom. Ali a marcação 0x0. Marcação de Blanc, para cima dele, bola para fora do outro lado, ninguém vem para fazer o balanço. É o Mauro! O que ele faz o balanço aqui? Vamos ver. Agora não sei quem é o Mauro, se é o Ail, se o Rio está ali. Ai, papai, nem come riu ainda, era todo aquele velho. O que é que chega? Entraram por ali com ele e o Matheus, também ali com ele e o Israel. É na canhona, acabou. Bola para cá e chegou a marcação ali do Blanc. Bola para fora, tiro de lateral, empatando da equipe. Dando a tropa, dando os aprecios, joga para o jogo, mexe com uma emoção nessa galera. Lembrando que pós-jogo, pós-decisão, tem aí a super banda, nova pegada que vem para fazer o melhor do Novatore, o melhor da festa e tal. Não vai embora porque hoje o que isso pega, né, Rogério Luiz? Eu vim para a galera ficar aqui, né? Quem é a banda que faz o beijamento hoje? É a nova pegada. Uma que está arrebentando a boca do Balão. Aí uma garotada jovem, nova, que com certeza vai colocar o melhor do Novatore que você gosta. É a nossa Cunha Maria. E aí um vim aqui na tropa do Jota. Ai, 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 papai, no SB. O Jota tava se defendendo, vamos ver ali com ele o Matheus. Já tem a marcação ali do time. A bola viajada, bola para fora apenas ali, o tiro de retorno. Para a equipe, vamos lá se ver. E já tem pressa ali com ele o garoto do Felipe. Faz a movimentação aí com ele o Gabriel. Chega também ali com ele o Negema, bola para fora. Mais uma marcação ali. Tem tiro de lateral. De novo ali com ele o Gag. Para fazer o balanço. A galera do Lula tá aí, Gabriel Tinha. O presidente Gordo, toda a galera aí, junto com a gente nessa. E a tropa do Jota sendo chegando. Com ele o Negema do Gelo, que ele gosta. Acabou de ladinho. Mas a marcação é o portão do Brasil. Ainda tem bola viajada, o Negema. Chega aqui. Olha lá, vai ligar o Matheus Felipe Pireiro. O Negema cabeceou certinho. Puxei. E aí o goleiro Felipe faz uma rodela providencial aí. Tá chegando ele. Que defesa, defesa providencial. Agora é bom agradecer que tá rolando aí uma rima. O que é o Guilherme Oliveira? O Guilherme Oliveira? O Guilherme do Jornal. Sim, sim. Comprou 500 reais de aqui. Grande Guilherme Oliveira. Guilherme Oliveira, nosso muito obrigado. Reino da família do Mauro, 50 e Maurinho do Águio. Maravilha. 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 O Guilherme Oliveira. Valeu Guilherme Oliveira, aquele abraço pra você. É isso aí ó. Ali vem com a Belizael. Maravilha. 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 Opel 6i. Maravilha. Maravilha. Ótimo… Um golfe. São quatro outros. Mec. Ar DONANidian. Errou, meu garoto É, papai Olha aí o piquinho Deu uma maria lá O piquinho depois jogado por cima A meta do bom goleiro Da equipe da trompa do JTC Olha a bola de azar Deu uma rifada na bola, a bola pra fora Hoje tem toda a 4ª pegada Alançou a organização por aí Barraca dupe do Mag Alançando aí Naquele abraço Tá bem por aí, tô na partilha do meu amigo João Conói Eu não sei que o melhor expedito no Brasil Jogo com a gente, agora tem Não, 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 parou Parou, tem falta marcada E tem cartão amarelo ali pro garotinho Manaus, já que tem que fazer o número 18 Amarelado no baile É a bola parada Por aí, bicho com grosso ali Pra meta do bom goleiro Felipe Alguém com ele, rival do Chile Vai pra pancada ou vai pra ensaiada É de longa distância É ali pra as caminhas no seu campo de defesa Pra fazer o balanço ali Vamos ver Com boa distância Eu venho ali Na jogadia E ensaiada Trabalhando e comendo o Israel A bancada Chega ali pra cima Ali no garoto 16 ali O Felipe Mais uma bola pra fora Mais um lateral A bancada E comendo o tempo A equipe da Copa do Jornal Aí junto a uma gente Mandar um grande abraço Também Ao coronel Falta A minha mãe Toda a galera E na profilência Amigado junto com a gente Nessa Amigado A todos os saboninhos Alô Certo 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 Aí Mandar um grande abraço Também meu amigo Jorge Camil Né Junto com a gente Nessa Alô Tá Valeu Alô Escandinha Silva Trapalma 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 Também Por ali Com o amigo Piqui Marcação Chegava pra cima Dele Meia equipe Pelo SB Esse time Não é pouco Não Chegava ali Com o amigo Camil Bora pra fora Jeter São Camil A galera Ligada Junto Eu Tô Certo Eu Tô Topo De Val Alô Pagre O Aí Papai Viajeou o balão Chegou a vacação Eu já venho pro domínio É bora que balança Agora que o carovel Olha lá no domínio Chega a vacação Ali do soldado Quanto Tem Matheus ali Vamos ver Se ele faz Um passe A bola Tá fora A casa Do time De lateral É se bem Galatinho Aí A Dalva Também Tá por aí A Rodal Aquele abraço Né Ele É Jogo Ligado Jogão Jogão Daqui a pouco Tem o Ruda Mandar um abraço Meu amigo Adolfo Cara Gente boa Parceiro Ele Gordinha Galera do Ruda Um time que realmente Conquistou muita gente Grande Adolfo Pessoa maravilhosa E que merece Todo o nosso carinho Nossos gentios Todas as famílias Aqui Mandar um abraço A Jacinta Aqui Com seu camarote Né Aqui Coneca Com filha Família Do Aventão E hoje Ali É um encontro De família É Graças a Deus A família Marca presença Por isso Que a gente Vem privilegiando Todo esse trabalho Até encontra O feminicínio Também Toda e qualquer Diocência Pronto pra mulher A gente Que Que Fique Atentemente Olha A Pejuana Beneficiente E pronto A recuperação Do pequeno Marcos Né Galatinho Local Jardim Paulista Residência Na Jacir Dia 4 Sabadão Dia 4 De maio Todo mundo Candidado 20 reais Apenas Olha Se você não puder Manda alguém Buscar De repente Pronto o ingresso Presentei uma pessoa Que pode ir Não deixe de ajudar É 20 reais Mas o próximo É emprestar A Deus Senhor Maravilha Pronto Em prática Todo aquele propósito Que nós fizemos Na clareza Né Galatinho Prazer Pessoa Deixa de comer carne Deixa de comer uma cerveja Como foi no caso Né Galatinho Eu fiz Eleito Também Mas aí Eu repeti Uma verba Daquela que eu Conheci Com a cerveja Com a ação Também Graças a Deus Esse é o propósito Não gosto de parar Essas coisas Mas pra incentivar Também Porque o propósito Também Tem que ter a ação No propósito É isso E aqui Tem o mesmo propósito De fazer Não é a equipe da tropa Não tá assim Ali com o velho Israel Mateus tá lá dentro Vamos ver Chegava nele não Porque ele Vem com o velho Ele vem Vem com o velho Papai Olha ele aí Tá definido A bola pra fora A lateral A lateral A lateral A lateral A turismo E as Com o E as Com a lateral A turismo E o Péu Do Estado De Mato Rosso Do Luta Ribeiro Companheiro É Olha Luta Com starter Com A Depois de Desenvolve É É Pro raison Oi 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 Ele já dobeu a marcação do Manaus para cima dele, Matheus, Israel, Matheus, aí o lateral está marcado ali, Rosalinho. É, está marcado aqui, hoje, aguentando na galera, está tudo empatado. Está tudo empatado? Tudo empatado. O Malvadão joga aqui. Ninguém é de ninguém. Eu tenho que ir com o Flamengo, você pode nem ser que nem que o Malvadão joga. Nós vamos surrar quem? É o Malvadão, meu. É o Vasco? É o Vasco? É, é o time mais vaga, a torcida, esse. Não, o Malvadão, o maior do Brasil. É ele. Está esperando o quê? Para lançar seu palpite com a maior cotação do mundo? A Luckbet está dando 30 apostas grátis de R$10,00 para novos cadastros. E para garantir o seu, é só enviar um direct no Instagram oficial da Luckbet e aguardar o link de cadastro. Mas não se esqueça, as apostas grátis são apenas para os 30 primeiros que entrarem em contato pela DM do Instagram da Luck. Vá logo pegar a sua. Luckbet, patrocinadora oficial da Copa Ralinha Série B. O Alex Pit. O Alex Pit. O Alex Pit. O Alex Pit. O Alex Pit! O Alex Pit. Aventura do Alex Pit. que ele foi solicitado na guerra, a marcação já chega pra cima dele do Gabi, é só a atenção ali que eu não tinha, e saia, chegou também pra ele, o garotinho vai dar uns meses a gente subiu demais pra lá pra fora, por enquanto no Ceará, no Ceará não tem ninguém, é que ninguém ia ter opressão com o Ebra, mais uma vez agradecendo a presença do meu parceiro, o gente que eu sou o Kagesinski, eu lembrando que no próximo dia 20, o Salvador tem que ir lá na banda, e a questão vai estar definindo, se vai ter banda também, awake de HAust Finally, vai ter aquelelamadão gostoso, essa semana, aí... tá montado por carui, o seu� Qing hear, nosso treinador que tá coiamos aqui na família Joãoанич, com certeza, essa galera que apoia Que suja o canal do terceiro e apoia como falei... O Guilherme presenta viu o negócio no Cyndio! Não, Gabrielo! O louco mesmo, de novo! Agora o apoiador Guadilha me pediu, Gabriel, Gabriel me pediu, ele mandou por cima do guardante Ai, por cima do droga seu Ô, Rosi, estão abusando de peter gol também, garoto O Pico falou, se fosse arroz e piqui, a bola entrava, agora é Gabriel, piqui, a boleta A mistura, a mistura vai ali, garoto A mistura, o Flamengo pega quem? Tem bola para a América, tem bola para a Américakem Tem o mesmo que brancam lá, a mistura do palco E a filha bateu gewa Filipe, o Flamengo pega quem? Hoje ou amanhã? É amanhã? Não sabe também? Agora quem é lá no Flamengo? Agora vou ali como é o Israel Pega o tio, agora foi a lei da equipe da troca do JC da resposta da bola parada, Roselio E aí, nova linha, bola parada, significa terrível, né? E tem sido muito bem aproveitado e de vez em quando tem uma ensaiada como no jogo na segunda partida Nesta tarde-noite, galinha lindo, maravilhoso Vamos dar um abraço também, Everson Amigo Rogério, lá na House Beer Show É uma nova marca, uma nova empresa que está vindo para somar o futebol Também está conosco A Cama Galinha Cuxicó Vamos utnicando yokosa Ei.. Vai ser es malware aberra É que tá Ai papai É isso é maravilhoso . Querido, publico mano Mano, só no interior E aí, meu pai, vamos falar igual a campanha, né? Aquilo que não se sabe ninguém estraga, né, meu pai? É, porque se você conta, vai lá, ele já passa a rasteira, né? Uma proposta branana, mais baixa, né? Não, não, mais baixo, né? Eu digo, cresceu no vento, né? Os segredos, viu? É a arma do negócio, meu pai. Vamos lá. Qual que é a situação do que tá ligado em você? Olha aí. Newton Caer. Newton Caer. O som maravilhoso, tá vendo? Oh, papai. Não, não, não tem muito. Newton Caer. Então, de grau, com esse tamanho que já foi goleiro. Não foi goleiro. E aí, tem jogador na equipe do SB. Aí, para o Copaculio, não, tem jogador daqui, PSB. Caindo ali A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Está esperando o quê? Para lançar seu palpite com a maior cotação do mundo? A LuckyBet está dando 30 apostas grátis de R$10 para novos cadastros. E para garantir o seu, é só enviar um direct no Instagram oficial da LuckyBet e aguardar o link de cadastro. Mas não se esqueça, as apostas grátis são apenas para os 30 primeiros que entrarem em contato pela DM do Instagram da Lucky. Vá logo pegar a sua. LuckyBet. Patrocinadora oficial da Copa Ralinha Série B. Tchau. 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 E o meu amigo quer, não vai tomar, né? A barraca do perão com aquela cirurgia, vai enxergar na VG. Vamos lá, garotinho, peraé. Grande, garota. Vamos lá, garotinho, vamos lá, vamos lá. Vai, vem com ele, Israel. E lá, do que, já gira o jogo. Um pouquinho mais atrás dali, vamos ver quem é que chega por ali, com ele, garoto peraé. A barcação do SD chegava. Já levou ladrão, tem Israel, tem legaba também. Vamos, o Jogacê chegando. Ele vem, peste, não jogou. Vem com ele um pouquinho. Vem pro fim. Ai, 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 papai, vamos ver. Na disputa de bola, não sai, não cai, levanta, não levanta e cai. A do lado, pra fora. Eu não sei, não é ele. Mas aquele gol do lado de lá, o pessoal não tá querendo vai lançar a rede. Tá fechado, né? Como diz o outro. Amarrado. Amarrado e a bola não entra de jeito nenhum. E o jogo perfeito em 0 a 0. Em nome também do nosso querido Copé, E o nome também do meu amigo jurador. O garoto dos paquetes personalizados. Por aqui a versão de Souza, relata quanta história. O J.C., tropa do J.C. 0. 0 a 0, o SD também 0. Huuuuh, vamos ver, Vamos camarrar. O bom chegou pro aí com a cama da te maximum. O Gabal eu pedi pro aí, Camarrão. Algumasонhas jogam их, Tatiana Leon devient. E aí, vizinho. 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 Se permanecer em igualdade, vamos para a marca da calma agora. O SNC que se mata no jogo possível, né? Dia 21, né? É com a aniversária com o Espírito do Verde. E olha só o que que ele pediu, papai. Isso. Ele falou, olha, me trarem com uma cartelinha de torcilax. É só o que eu preciso, papai. E olha só o que ele pediu, papai. Bem humilde nessa licitação sapinha, né, rapaz? A certidade foi com a gente. A gente passa de quatro e quatro e trinta. Todos eu quero que você marate em outro lado. A vida meu, a vida meu, adeus, eu penso que a humanidade seria melhor do que o canal. Não, além do precadão, né? Pois sim. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E o Negão está no jogo de novo, garotinho, cuidado que era uma série milagrosa, e portanto o jogo também, já que ele trabalha ali com a defensiva da equipe, mas começa a subir. E o meu netinho, o garotinho Teodoro Minotti, lá já começou o dólar do meu nome, e o meu netinho, o garotinho Teodoro Minotti, Fala o que você quer falar aí, ele fala. E aí, Teodoro Minotti, o Ponte Gruis, aí, o jogador caído ali, o Clayton, a galera que quiser subir a gente lá no Instagram, é Ederson Narrador, vamos lá, vamos elaborar o projeto aqui lá, maravilha, maravilha, aí, o Facebook também, vamos aí. Tem um monte de gente para deixar o narado, aí ele não manda a foto, meu, o meu foto eu já não estou conhecendo, imagina sem foto, né, meu, aí não dá, meu, aí fica difícil, né, meu, na dúvida, não sei, né, tem um monte de cuidado com o pequenino, né, é. Já fala que era em Nhaná, chega lá no pai, tudo inútil. Pois é, mas tem uns colega aí que saiu a noite de pé, meu papá, pediu uma saladinha de fruta, quando amanheceu, tinha pimpina na saladinha de fruta, meu papá, que tá doido. Então, vamos lá pro jogo, a gente também é Israel, ele recebeu um garoto aqui na vaca, chega do marão, chega pra cima dele, mas o trimpate levantou aqui, tem sangue novo também na equipe do Jato, na cena batida dele, tá listo. Sangue novo já experimentou ali, meu tio. Ah, já viu o que ele chamava o cartão de visita, estamos caminhando pra reta final. Tô de papo, acho que agora acabou, não, não tem um aritivo técnico, não. Bora ver, agora, a dona Jaci também, hoje, ela não veio pra juntar, ela veio pra gastar, papai. É um belo bochechão, meu. Porque tá escondidinho aí, pra cada boceteado é meia lata. Será que ali... Tchau. Tchau. Tá esperando o quê pra lançar seu palpite com a maior cotação do mundo? A LuckyBet está dando 30 apostas grátis de 10 reais para novos cadastros. E para garantir o seu, é só enviar um direct no Instagram oficial da LuckyBet e aguardar o link de cadastro. Mas não se esqueça, as apostas grátis são apenas para os 30 primeiros que entrarem em contato pela DM do Instagram da Lucky. Vá logo pegar a sua. LuckyBet, patrocinadora oficial da Copa Ralinha Série B. O Zé Lui, alô, verguinho, aquela na partida do coração, garotinho, porque tem finalidade em baixo meio. O Zé Lui, alô, verguinho. E vai começar as emoções. Com segurança, com muita personalidade. Cabeça 5 do JTZ, coloca José Carlos Guimarães e toda a sua tropa na frente. E agora, STB e Agressão de Sousa. Abre aí, com o velho garotão, o Zé Lui, o Celifão, a Rapanhosa, garotinho. É ele, Ailson, Ailson e ele. Preparou o autorizado, o Matel, o Danagro do Rio. O Ailson, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o segundo, garotinho. É, não dá, mas tem pelo que não dá. Agora ele sabe que não dá. Tudo empatado. Duas quadratas bem cobradas. O nosso querido Cuiabano tá por aqui. Eu dou um abraço pra você. Ailson, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o segundo, agora, que é ele e o Guimarães e o Guimarães. É ele e o Guimarães, o Guimarães. E o tempo normal ali, tem um lugar particular desses dois. Agora, outra oportunidade do JTZ, vem pra sua segunda batida. Com a meta de cesta, ele e o Guimarães. Autorizado ali pra ele, respirou fundo. O Guimarães ali pela esquerda, agora pra direita. Mas, o Danagro do Rio. Tá no marbante, goleiro pro lado, o goleiro pro outro. Esse é o verdadeiro pé de chapado, né, meu? Chapou de ferro à direita. Goleiro pro Felipe veio pra... Veio pra direita e a Boa e Bruna esquerda. Tropa de JTZ, na frente, 2x1, 2x1. Mas tem araraura turismo. Se tem ralinha, tem araraura turismo. Se tem ralinha, tem loop. Beto Série B. Agora vem ele, jaqueta do número dezesseis ali, Filipinho. Vem pra batida, a segunda do SB. É ele e a Ilson. A Ilson e ele. Vamos ver. Vamos ver. A altura usada aí pra ele. Sai pra esquerda. Agora vem pra direita, acelerando, bateu. Toma do Bande. Um aí, o seu painel. Vai ver ele bater meio altura, Gratinho. É, esse pênalti é o pênalti de segurança, né? A mesa, o cobrador, ele fica abatando. Se o goleiro sai alto. Real, né? O goleiro sai alto. Meio alto. Perça na bola. Um igual ao 3x2. Tropa do JTZ cobra a sua última finalidade da primeira série. E vem ali com ele, né? Pegou já conta do número dezesseis. É ele, Filipinho. É a terceira batida, perdido. Na tropa do JTZ, autorizado ali. Tomou medo, a distença acelerada. Bateu. Tocantinho. Tá na rede. Comenta as terceiras. A seis. A verdade é essa. E vem da troca do JTZ. Vem com a sua terceira batida. E não é mais agora. Que bela batida, hein? É, talvez a melhor potança tem aqui, né? Bateu no canto forte e baixo, né, meu? E aí, JTZ tá dando a bola. Agora vem. Se não se der, fizer empato, é assim, né? JTZ tá na próxima parte. Maravilha, maravilha. Vamos ver, Gratinho. Agora tem ali o goleiro Mauro Silva. É isso. Trofão de goleiro ali, Gratinho. Vamos ver. Vem com ele. O garoto Manaus. Pra sua terceira batida. Bateu. Tomou o goleiro. Tudo igual. Maravilha, maravilha. O goleiro foi dela, mas tem batida na hora de segurança também, Rodrigo. Ah, cobrança de segurança, hein? Nota dez para as seis cobranças. Vamos ver, pessoal. Maravilha. Nota dez para as seis cobranças. Que caro. Esse goleiro, né, do Ourovei, falou, Zanil, Nem eu pegava nenhuma dessas penalidades. Vamos lá. Vamos lá. Agora vem para as alternadas também. Jaqueta do número 14, Zanil, Peró. Pra sua primeira das alternadas ali, a trova do JC. Felipe no outro lado. Nota dez nas seis cobranças. Que teve três pra carada. Vamos ver. Futeu prontinho da galera. Se agita por aí. Bebê, Peró. Mãe, que a bicicleta tomou o garoto. É ele. É o Felipe. É o Felipe. É o Felipe. 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 Peró, né? Peró. Peró. É aquilo que eu falo. O goleiro não pega os queijos ao que tem cobrado. O goleiro tem medo de segura. O mal cobrado ele não é o Scaldinger. Tá por uma bola USB. O Alisson tem que pegar pra deixar o trabalhador. JC na. Na. Luta pela vaga. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá garotinho. O Gabriel. É ele. E a ilusão. Vamos ver. Certo é o espadureiro que não vai se ver. O Gabriel. Acelerado e bateu. Maravilha. 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 É o pênalti. Esse aí não dá. Você pode pôr 10 goleiros que não vai pegar o pênalti. O Gabriel. Tá aí nas penalidades. Jogo bem disputado. E aí. Jogo dos detalhes. Parabéns o SD. Parabéns a tropa do JC. Combira com o Dom Major. Infelizmente nas penalidades. Fica no meio do caminho. Vida que segue. Luta.